Quase 6 milhões de brasileiros já receberam o auxílio emergencial de 600 reais. Só nesta terça-feira, o benefício chegou às contas de mais de 3 milhões de pessoas. Vamos saber agora quem são essas pessoas e como está o calendário de pagamento para os próximos dias. Já receberam os 600 reais do auxílio emergencial do governo federal? Os inscritos no Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família e têm conta na Caixa e no Banco do Brasil. Inscritos no Cadastro Único nascidos em janeiro e que não têm conta bancária. Neste caso, o depósito foi feito em conta digital aberta pela Caixa e as mulheres, chefes de família. Uma das pessoas que receberam o benefício foi o Valdecir, que é motorista de aplicativo em Rio Branco, no Acre. Baixei meu aplicativo da Caixa, do auxílio emergencial, dia 7, preenchi todos os dados corretamente. Dia 9, o dinheiro já estava na conta. Esse dinheiro veio numa boa hora, ajudou muito na nossa alimentação, pois já vai fazer um mês que estou parado sem poder trabalhar devido a esta pandemia que assola o nosso país. E o calendário de pagamento continua a partir desta quarta-feira. De 15 a 17 de abril, recebem o dinheiro na conta digital da Caixa, inscritos no Cadastro Único nascidos entre fevereiro e dezembro. Também começam a receber esta semana beneficiários do Bolsa Família. O pagamento continua de acordo com o número do NIS e segue até 30 de abril. Recebem a partir de 16 de abril os trabalhadores informais, microempreendedores individuais e autônomos. 23 milhões de cadastros realizados entre 7 a 10 de abril já estão sendo analisados pela data breve para o pagamento na próxima quinta-feira. Não há nenhum país do mundo que fez uma operação desse porte, com este grau de dificuldade. E nós, por determinação do presidente Bolsonaro, estamos fazendo com segurança e com agilidade. E depois de regularizar cerca de 90 mil CPFs, a Receita Federal recebeu cerca de 84 mil novos pedidos. A regularização do CPF é necessária para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Todos os detalhes estão no site da Receita Federal.